Bom dia, queridos! Comecei o dia já comendo meu bolinho, tomando uma minha canequinha de café pra me dar sustância, pra tocar o dia todo, né? Olha, queridos, hoje é dia do teatro! Um dia muito legal, né? Os palcos do teatro onde acontece tanta arte, né? Onde as pessoas se entregam realmente. Eu adoro a arte, né? Eu sou uma pessoa totalmente voltada pra arte. Adoro fazer arte, adoro ver as pessoas fazendo arte. O rapaz aqui, quando faz arte, eu sempre digo, rapaz, ei! Pode fazer arte, queridos! Porque às vezes é melhor a criança tá fazendo arte do que tá assim, amuado num canto com doença, só com essas cozaradas todas, né? Então eu dou, às vezes eu digo pra ele, pode fazer. Mas também, às vezes, ele faz por demais. Também não é tanto, né? Mas eu acordei hoje pensando nisso, né? Dia do teatro. Como tem gente que vive interpretando, né? Que não é nação natural, que vive de máscaras, vive sendo o que não é, falando o que não acredita, né? Porque, aham, às vezes a gente usa mesmo a vida pra fazer como um palco de teatro. Aí eu já não gosto. Eu acho que a gente tem que ser o mais natural possível, o mais transparente possível, né? Viver de uma forma assim, sem ficar pisando em ovos, como aí dizem pela aí, ser a gente mesma, né? Sai do palco e vai viver a tua vida simples como for, mas de uma forma verdadeira, de uma forma natural, com muito amor no teu coração, tá bom? Então, queridos, vocês que gostam de arte, ou seja, dia do teatro, parabéns, né? A esse dia tão gostoso que é fazer parte dos palcos da vida. Um dia maravilhoso pra vocês, com muita alegria, com muito amor, com muita arte. A melhor arte, né? Vou comer! Hum! 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 Hum!